E um curso vai capacitar profissionais de saúde para ajudar na identificação do vírus Ica em pacientes. O curso tem 45 horas de duração e tem uma parte dedicada aos cuidados às gestantes e aos recém-nascidos com microcefalia. As inscrições devem ser feitas pelo site da Universidade Aberta do SUS e seguem até o dia 15 de fevereiro do ano que vem. Foram mais de 8 mil matrículas nas primeiras 72 horas de inscrições. E outras medidas também vêm sendo tomadas pelo governo federal para combater o Aedes, que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. Além da mobilização nacional, o Brasil, em parceria com institutos internacionais, tem investido em pesquisas, vacinas e novas tecnologias. Tudo para combater as doenças causadas pelo mosquito. Além da vacina que está sendo testada contra a dengue, o governo brasileiro anunciou recentemente parceria com a Universidade do Texas para desenvolver uma vacina contra o vírus zika. Para isso, o Brasil vai disponibilizar quase 2 milhões de dólares nos próximos cinco anos. Outra aposta do governo para combater o Aedes aegypti é a mobilização de toda a sociedade. No início deste mês, uma mobilização nacional contou com 220 mil militares em 428 municípios. Mais de 27 milhões de imóveis já foram percorridos em todo o país por agentes de saúde e integrantes das Forças Armadas para orientar a população e destruir focos do mosquito. O governo tem feito aquilo que é possível de se fazer. Nós vamos intensificar cada vez mais, essa é a orientação da presidenta Dilma, toda a campanha de conscientização para que a gente possa não só termos as ações práticas de destruição dos criadores dos mosquitos, mas também de conscientização da população para que a população venha efetivamente para essa guerra contra o Aedes, para que não permitam os criadores dentro das residências, os locais de trabalho, porque se nós destruímos o Aedes, nós estaremos evitando o vírus Zika e, consequentemente, nós estaremos enfrentando a microcefalia originária pelo vírus Zika. No final do ano passado, com o aumento do registro de casos das doenças transmitidas pelo mosquito, o Ministério da Saúde decretou situação de emergência. E a presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia, com medidas emergenciais que estão sendo colocadas em prática. O Brasil foi ágil ao detectar a microcefalia oriunda do vírus Zika, o Brasil foi ágil ao notificar a Organização Mundial de Saúde, portanto, hoje o Brasil lidera, junto com as principais potências do planeta, a guerra contra o vírus Zika.